Olá, eu me chamo Amanda, queria desejar a todos um ótimo evento. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Associação entre a faixa etária e a alteração nos níveis de glicose dos usuários do Sistema Único de Saúde do município de Alegre, do Estado do Espírito Santo. A ideia proposta surgiu a partir de uma busca na literatura, onde nós encontramos que cerca de 16 milhões de brasileiros sofrem com diabetes mellitus, que é uma doença metabólica caracterizada por hiperglicemia e distúrbio no metabolismo de carboidratos, como por exemplo a glicose. Outros fatores, como uma alimentação desequilibrada, o excesso de peso, o sedentarismo, a idade e até mesmo a predisposição genética, como é o caso da falta de absorção, dessa dificuldade, ou até mesmo do reconhecimento do hormônio insulina pelo nosso pâncreas, são fatores que levam ao acometimento do diabetes mellitus. Diante disso, o nosso trabalho buscou avaliar a relação da alteração dos níveis de glicose com o aumento da idade dos pacientes que utilizam o Sistema Único de Saúde no município de Alegre. Para a realização desse estudo, nós contamos com a participação de 375 pacientes do SUS, todos eles assinaram o termo de consentimento livre esclarecido, e um dia antes da coleta do sangue, eles foram orientados a fazer um jejum de 12 horas. A coleta de sangue, assim que foi feita, as amostras foram transportadas para o laboratório de bioquímica da UFIS do Campo de Alegre, e lá, utilizando os kits da BioClean, nós podemos identificar o nível de glicose do sangue. Tendo esses dados, eles foram tabulados no Excel e submetidos a um programa estatístico chamado SPSS, e com esse programa nós realizamos um teste de Q² para identificar se a relação que nós propomos teria um resultado significativo. Após o teste do Q², nós notamos que, dos pacientes que tinham idades entre 40 e 59 anos, 85 deles estavam com os níveis de glicose alterados. Isto mostra que a nossa associação teve um valor estatístico significativo, pois as pessoas com idades superiores a 40 anos tinham sim níveis de glicose alterados. Esse resultado nos mostra que existe sim a probabilidade dos níveis de glicose estarem alterados em indivíduos com idades superiores a 40 anos. Assim como no nosso estudo, nós também encontramos essa mesma associação em outros trabalhos. Diante disso, é necessário o desenvolvimento de políticas públicas de saúde que visam a prevenção do surgimento do diabetes mellitus nessa faixa etária, estimulando os hábitos alimentares saudáveis e a prática de atividades físicas, bem como práticas de atenção plena que melhora e prolonga a qualidade de vida. Por fim, gostaria de agradecer aos órgãos financiadores, a FAPS e a CAPS e a UFIS e agradecer a vocês por terem me escutado até aqui. Um grande beijo e obrigada! Um grande beijo e obrigada! Obrigado! Obrigado!